Fala rapaziada, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, graças a Deus. Eu venho de uma gripe terrível, fiquei quase duas semanas bem ruim, por isso acabei não podendo mais gravar vídeos aqui para o canal. Mas agora eu estou de volta para falar com vocês sobre uma novidade, uma atualização que a gente tem aí no sistema do Córdoba para Android. Então se você entrar aí no site oficial do Córdoba, cordovapache.org, você vai ver que a gente tem aqui na aba Blog, isso é uma dica que eu dou para vocês, sempre dá uma olhadinha aqui na página oficial, e aí aqui dentro vocês vão ver o anúncio, no dia 23 de maio, Córdoba Android 13 Released. Muita gente está me mandando mensagem que não está conseguindo fazer o processo de instalação de algumas aulas que a gente tem, desenvolvendo aplicativos para Android aqui no canal, como aquele que a gente fez recentemente, onde a gente fez um aplicativo estilo e-commerce, né? Por quê? Porque quando você instala o Córdoba ou atualiza o Córdoba, agora ele já está vindo com o Córdoba Android 13, e aqui dentro, se você entrar nesse artigo, você vai ver que ele teve algumas alterações, algumas modificações necessárias para poder funcionar. Primeira coisa, né? Que aqui está falando, ó, Breaking Changes, quer dizer, mudanças que vão quebrar a build da tua aplicação, né? Que vai fazer com que ela não funcione, então que você tem que atualizar. A primeira é que agora o alvo, né? O target aqui do SDK, do Android SDK, tem que ser o Android SDK 34, que faz referência ao Android 14. Então, antes a gente recomendava 33.0.2, né? Agora, tem que ser o Android SDK 34. Então, você vai abrir lá o teu Android Studio, né? A gente vai... Vou abrir aqui para vocês para mostrar, né? Quando você vai lá no SDK Manager, que você vai instalar os pacotes do Android, você vai ter que tomar esse cuidado para que esteja na versão 34, para que funcione para você aí, né? Deixa eu abrir aqui o meu. Aqui em More Actions, SDK Manager, e aqui a gente tem a nossa configuração do Android, né? Sempre marca Show Packed Details aqui embaixo. E aí, o que você vai ter que procurar em SDK Platforms? Você vai ter que procurar aqui, ó, o Android SDK 34. Então, é essa versão aqui que você vai ter que escolher. Então, você vai ter que marcar ela. E também aqui em SDK Tools, você tem que deixar marcada a 34 aqui, ó. Então, na aba SDK Platforms, deixa marcada a 34. Em SDK Tools, deixa marcada também aqui a 34. Você pode até remover a 33, tá? Pode tirar a 33 aqui da SDK Tools. Também aqui em SDK Platforms, você pode achar onde você tem a 33, também pode desmarcar. Quando você for dar aqui um Apply, aí ele vai perguntar, ó, você quer tirar a 33 e colocar a 34? Aí você pode dar um OK, e aí ele vai começar o processo de instalação e remoção da 33, que era a versão anterior. É só aguardar, que daí vai dar tudo certo. Beleza, aqui ele disse que já terminou. Você pode dar um Finish aqui, né? Se você for lá onde você tem o teu Android SDK, no meu caso, tá aqui em C2 pontos, Android SDK. Aí você pode dar uma verificada aqui na pasta Build Tools, ó, se você tá com a versão 34 aqui dentro, que é a recomendada. Dessa forma, você já vai estar com a versão do Android SDK recomendada. Outra coisa que vai ser muito importante pra funcionar, como menciona aqui, se você descer aqui, ele tá mostrando isso que eu fiz com vocês, né? De você instalar a versão do Android e tal, né? Outra coisa que vai ser uma dependência agora, é o Gredo na versão 8.7, tá? Isso aqui, normalmente, ele atualiza sozinho, tá, pessoal? Quando você já tem alguma versão antiga do Gredo, e aí você vai fazer uma Build, ele já atualiza sozinho. Mas caso não atualize, dê algum erro relacionado ao Gredo, então você tem que colocar essa versão 8.7, tá? E aqui uma outra mudança bem grande, que é bem importante, mais aqui pra baixo, ó, que vai mencionar pra nós que a versão do Java JDK foi aumentada, né? Então, o Java JDK, o Java Development Kit, né? Agora a gente tem que usar a versão 17, tá? Pra que possa funcionar. Então, antes a gente usava a versão 11. alguma coisa, né? Agora tem que ser a versão 17. Então, você vai ter que procurar lá essa versão pra fazer download no site do Java mesmo, né? Java JDK 17. Então, você pode digitar aí, ó, Java JDK, opa, Java JDK 17. Já apareceu aqui. Aqui a gente pode entrar no site aqui da Oreico, vamos ver esse primeiro aqui. E aí, aqui, esse é o Java SE, né? Então, não é esse daqui que a gente quer, a gente quer o Java JDK. Vamos descer um pouquinho pra ver se a gente consegue encontrar ele aqui, né? Ó, JDK. Beleza, esse daqui... Ah, tá, mas é o JDK, sim. Aqui que ele tá escrito SE Development, mas tá já aqui, ó, escrito JDK, tá vendo no link. Então, você teria que achar a versão compatível com o teu PC. No caso aqui, ó, tem Windows 64, arquivo comprimido, Windows 64, instalador, né? Então, só clicar aqui, ou MSI também, se você quiser. Tem uma dessas versões, baixa, instala e já era, né? Ainda algumas coisas interessantes dessa atualização passar pra vocês, pessoal. Aqui ele tá falando que agora a Splash Screen Background Color, ele vai ter uma preferência de suporte nativo, já inicial. Agora a gente vai poder usar. Também, olha só que legal, acionar a intenção de câmera através de um arquivo do tipo input, do tipo file, mas passando essa flag capture. Então, quando você colocar um campo input com essa flag, no HTML mesmo, normal, né? Com essa flag capture, ele vai entender que a gente tá tentando acionar a câmera. Olha só que legal. De forma já direta pelo componente. Muito show de bola isso daqui também, né? Então, pessoal, é sempre importante, né? Você sempre dá uma olhadinha aqui no site do Córdoba, aqui no blog. É aqui que a gente tem as novidades das coisas que estão acontecendo aqui dentro desse ecossistema, né? Também teve atualizações pra iOS, né? Sempre tem alguma coisinha nova aqui. Então, pessoal que tá me mandando bastante mensagem aí, professor, não tô conseguindo fazer o processo de instalação. Essas são as mudanças que você tem que fazer. Então, primeiro, atualiza o Android pra OSDK 34 e também atualiza o teu Java JDK para a versão 17. Aí, pessoal, depois que você fez isso, né? Detalhe também importante que esqueci de mencionar, é que você precisa alterar lá as suas variáveis de ambiente do Java JDK para a versão 17, né? Então, você vai digitar aqui variáveis de ambiente, editar variáveis de ambiente. Vai entrar aqui, vai encontrar, por exemplo, onde você tem aqui o Java Home. Você vai vir em editar e, em vez de passar aqui a versão 11, você vai ter que colocar o caminho pra tua versão 17. Coloca aí a versão 17. E também aqui no patch, onde você vai ter lá também a informação de onde tá o BIM do Java JDK, troca o caminho da pasta BIM para a versão do Java JDK 17, tá, pessoal? Isso aí vai ser muito importante. Ó, repare que o Gradle a gente tá usando a versão 7.6. Então, se não atualizar o seu, vai lá no site do Gradle, né? Baixa a versão 8.7 e aponta também a pasta BIM aqui se for necessário, certo? Então, é isso, pessoal. Tem que fazer essas atualizações. Isso faz parte aí do setup de todo programador que trabalha aí com qualquer tipo de ferramenta, né? Elas vão se atualizando e você tem que ir acompanhando aí a mudança da tecnologia. Espero que com esse vídeo você consiga atualizar o teu ambiente de instalação do Córdoba, né? E que possa continuar fazendo seus aplicativos na tranquilidade. Forte abraço e até a próxima. Valeu!